Tenho um filho agora, o Samuel, ele tá com nove meses, minha esposa e eu, a gente tá planejando se casar ainda esse ano, então, pra mim, eles são a base de tudo. Chegando ali no profissional, tive a chance de jogar com Wallace, Leal, Simon, Wallace, William, todos esses jogadores, pra mim, que eu assistia na TV, e são referências até hoje também, né? Então, foi um momento muito importante pra mim, que ali também deu o start, de eu ver onde é que eu já estava e onde é que eu podia alcançar. O meu primeiro contato com o vôlei foi na escola pública, com o professor Alexandre, quando você passa da quarta pra quinta série, né? Que agora, acho que é quinto ano, não sei muito bem, você troca e começa a ter vários professores, e esse professor de Educação Física começou a incentivar todos os alunos a praticar todo o esporte. E eu comecei a me identificar mais com o vôlei, foi aí que começou tudo. Brinquei de futebol até quando deu, né? A um certo ponto eu já tava jogando vôlei e parei, mas até eu jogar vôlei, assim, que foi quando eu comecei mesmo 14 anos, era só futebol e nada mais. O esporte, às vezes a pessoa nem segue carreira, porque eu conheço muitos jogadores que não seguiram carreira, mas agora eu tô numa faculdade, tô cursando Educação Física ou qualquer outro tipo de faculdade, mas o esporte ajuda a ter disciplina, né? E aprende a lidar com derrotas. Isso é extremamente importante pra vida, então pra mim o esporte é essencial. Eu acho que é se manter regular, porque todos os jogadores sabem atacar, bloquear, sacar, mas o jogador que mais se destaca é aquele que consegue fazer bem todos os fundamentos por mais tempo. Então eu acho que, pra mim, assim, eu tenho tentado bastante melhorar essa constância dentro de quadro, de não errar tanto, não fazer besteira. Eu acho que é muita força de vontade se dedicar ao máximo, porque todos que estão ali em volta querem a mesma coisa e vai se destacar quem quiser mais e fizer mais dentro de quadro, fora de quadra também. Então, acho que tudo passa pela dedicação. Tchau, tchau.